Ae, é aquele cara ali! Errou! Errou! A mesma cara que estava lá! Tanto está chegando a surdina, acho que não vai dar certo isso aqui não, mas tudo bem O cara passou aí fora, saiu parado Tem dois agora, tem dois aqui Tem dois aqui me mirando Deixa eu sair fora daqui Tentar me recarregar aqui Esse cara continua, mesmo que estava lá Esse cara mesmo estava lá na Paca agradável Morri Sabia cara Putz Não sei fazer aquele negócio lá de Favoritar, sei lá, de criar o videozinho lá Foi sensacional, que isso cara No calcanha, quem viu isso aí Valeu cara, obrigado, estou tentando melhorar Opa Cadê os caras, estão brigando aqui Esse cara pula muito em Toma Pô, chato pra caraca Esse cara é o bicho é o mesmo hein doido Deixa eu me esconder aqui Você é louco cachoeira Eita Tecão do cara Peguei um cara aqui atrás Peguei um cara aqui atrás Tem mais alguém? Que teco lindo Deixa eles lá, deixa eles se matando lá Tomou Tomou Tô de sniper malandro Tem quantos? Abateu dois só Tô de sniper malandro Tô de sniper malandro Tem quantos? Abateu dois só Tomou hein Tomou hein Tomou hein Eu acho que eles ficam procurando Onde o cara tomou Tomou de novo hein Tomou 12 hein Eu gosto assim Eles ficam procurando Tomou Tomou Protocol T3 Opa Se eu pego hein Opa Agora f��ra porque eu não tenho minha emunição mesmo A munição acabe куда Caraca José dado E aí Cara Um abraço Tudo bem com achem BEM-VINDO Você tá onde? Você tá no The Live por pouco, é cara, tu viu? Putz, se peguem cara, ia ser mais um pra conta, hein Eu tô melhorando esse joguinho cara, tô treinando bastante, tô melhorando Eu gosto assim de sniper, balitia, cadê meus players? Eu não tenho bala cara E eu não tenho time Eu não tenho esquadrão, eu não tenho nada, eu sou um abandonado Ou que o jogo com esquadrão quer aparecer Errou! Errou! O cara vai sair, vou dar ali um tecão, será que consigo? E aí O cara vai sair, vai? Oh! Isso é um negócio absurdo, entendeu? Eita, foi esse. Gostou? Gostou da minha balita cara? Gostou? Deitei um lá em cima, deitei um lá em cima. Foi, eliminei mais um. Família boa, hein?